Debaixo de muita chuva e com refletores acesos, o Palmeiras começou o clássico arrasador. Aos 18 minutos, Júnior fez grande jogada, se livrou da marcação e cruzou. Paulo Nunes ajeitou e bateu no cantinho de Maurício, 1 a 0. Enquanto o Corinthians arriscava chutes de fora da área, o Palmeiras veio de novo pela esquerda. Paulo Nunes ajeitou a bola alta e Oseias bateu colocado, Palmeiras 2 a 0. Cinco minutos depois, Edilson pegou a bola no meio campo e deixou o Mirandinha na cara de Veloso. Ele bateu forte e diminuiu, 2 a 1. Mas no começo do segundo tempo, o Palmeiras decidiu o jogo. Mais um ataque pela esquerda, mais um cruzamento de Júnior e mais um gol de Oseias, o décimo primeiro dele no campeonato. Depois disso, o Corinthians não ofereceu perigo para Veloso, nem mesmo nas cobranças de falta de Marcelinho. Acho que a equipe está de parabéns, uma grande vitória diante do Corinthians. E se eu não me engano, é a sexta ou a sétima vitória consecutiva do Palmeiras. Nós estamos indo pelo caminho certo, agora tem que ter humildade porque esse campeonato é longo. Tentamos de todo jeito, infelizmente não deu, mas é esquecer já o jogo de hoje e pensar na quarta-feira contra a equipe do Goiás, porque o objetivo maior do Corinthians é a classificação. Com a vitória por 3 a 1, o Palmeiras vai a 32 pontos, empata com o Corinthians, mas passa o rival no saldo de gols e conquista a segunda colocação no campeonato brasileiro. Foi um sábado frio e chuvoso que o Palmeiras adorou. Acabou bonito, acabou gostoso. Nós ganhamos uma equipe muito boa, uma equipe que tem grandes profissionais do outro lado, então acredito que essa vitória foi convincente pelo que nós fizemos, pelo que nós trabalhamos e principalmente pela humildade da equipe.